Daniel do Acordeão Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fingi tudo, jurei o mundo pra gente Mas agora vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E o piseiro me estourou Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta É Daniel do Acordeão O piseiro me estourou Alô, doutor Gilmar, doutor Dintes Castel Tamo junto, meu doutor Um abraço, meu vereador Caio Lucena O vereador mais jovem do Brasil Jura! O piseiro me estourou Betânia do Acordeão E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não desirei E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Mas agora vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Saí enchendo e derramando Eu te peço, então volta 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 Em nome de futebol da sorte Alô, Júlio Coroinha Alô, meu patrão Alô, seu Miguel Tomar É Daniel da Cordeão É só enchendo e derramando Em nome de tantos eigos Tantas energias Tamo junto O Homem do Fulegar Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se vá da saudade Vem me procurar E me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Me chamar de papazinho Quando você precisar Esquerda É Daniel da Cordeão Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se vá da saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho E me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho 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 Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser eu sei Só não dá Não saia aqui Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar Pro meu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor De ficar sem o teu amor E pra sempre ser eu sei Só vai Não dá Não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar Pro seu olhar E perdi mais uma vez E perdi mais uma vez Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor De ficar sem o teu amor E pra sempre ser eu sei Só Chama Daniel Acordiu De ficar sem o teu amor E perdi mais Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E todo mundo tá desconfiado Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar E é escondido que tá dando sorte Confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber A multa tem que ser vivido Esquerda meu futuro Daniel do Acordeão Em nome de tantos veículos Porto de Escaxéu O doutor Gilmar E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial Fica comigo E fica comigo E ninguém precisa saber A moça tem que ser vivido E chorou É Daniel do Acordeão Alô meu amigo Juninho advogado Melhor advogado do Amapá E região Esse tem qualidade Tem procedência Meu irmão Juninho advogado Tamo junto meu irmão É Daniel do Acordeão Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Vou tirar você daí Pode arrumar a roupa Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir E aí A minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar E aí A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Chama Vai E vai E vai Caiu Chama Chama É Daniel do Acordeão Cuida Pode arrumar a roupa Que a partir de hoje Eu vou tirar você daí Pode arrumar suas malas Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Chama Cuida É Daniel do Acordeão Na pisadinha do sucesso Vai Vai Alô meu amigo Juninho Advogado Melhor advogado De uma parte De região Alô meu parceiro Júnior Farquim Como é bom É espetacular Homem forró Abraça toda a turma Dos produtos líder Do Manu Aí tem qualidade Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Na meia-noite Tô aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe Fica disfarçando Do seu marido Na montar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente Fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No zampada sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor No zampada sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Por na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta No zampada no nosso encontro A meia-noite Tô aí Com o amor Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu tô te olhando E te desejando E você sabe Que tá disfarçando O seu marido Não notar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente Fez amor Você tem meu whatsapp Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No zampada sala No zampada sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Olá, meu parceiro Júnior Bardim Como é bom Nesse espetacular Tombe e forró Passa toda a turma Dos produtos Líder Do Manu Aí tem qualidade Joguei as nossas faces Na lixeira Pergunte-se Depois arrasei Não tive coragem Tô vendo sempre Que me bate saudade Tô evitando Os lugares Pra não te ver Tô rejeitando Os convites Pra viver Me dói falar E beber Beber Era como eu chamava você Preparação Com o meu chip Que só pra te avisar Se essa noite Eu te ligar Não me atenda Se a casa de mangana Chegaram Volta pra mim Se ainda ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Guiaram 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 Tô vendo sempre que me vale saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra viver Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa de madrugada Chegaram ou volta pra mim Aquearam-me, aquearam-me Sendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me, aquearam-me Daniel do Acordeon Arrocha, beleza Daniel do Acordeon Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sufrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Por favor, entenda o que eu tô com medo Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sufrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Ah, 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 ah Daniel do Acordeon, amigazinho, tamo junto É Daniel da Cláudia Daniel da Cláudia Sua traição ficou marcada na minha mente Agora me livrei de você para sempre Não chore, não chore Você não presta, você não presta Mulher bandida, não tenho pena Mulher bandida, não tenho pena E aí, Jane derramando Virei meu coração estraçalhando a minha vida Agora me livrei de você, mulher bandida Não chore, não chore Você não presta, você não presta Mulher bandida, não tenho pena Mulher bandida, não tenho pena E aí, Jane derramando Sua traição ficou marcada na minha mente Adeus, me perdeu para sempre Não chore, não chore Você não presta, você não presta Mulher bandida, não tenho pena 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 E quando eu ligo, meu paredão, as alvinhas ficam loucas na pegada do negão E elas piram, e na pegada do padrão, vem andar na merra no que sabe por quê? Elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina E quando eu passo de raios, a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça, ela não gosta de cavalo, só dá minha raios A novinha quando eu chego, eu penso assim, vai, me gosto de gasolina Dá-me mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E quando eu ligo, meu paredão, as alvinhas ficam loucas na pegada do negão E elas piram, e na pegada do padrão, vem andar na merra no que sabe por quê? Só porque gosta de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Alô, tá vindo? Compra um arrailuco, dedo duro Compra um arrailuco, carnavinha, vem Chama! 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 Tuma de mago pra que mi gata prenda no motore Tuma de mago pra que mi gata prenda no motore Tuma de mago pra que mi gata prenda no motore Que te prepare que lo que tem é pra que dentro Chama do piseiro Futebol da sorte! Alô, São Miguel do Goma Alô, Miguelzinho da rocha Chailo do rozeiro Alô, Miguel! Chum! E a Daniela do Aprodion Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só tenta aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva é o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei você A morte Chama! Oh, Daniela do Aprodion Chama do piseiro É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só tenta aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva é o estresse A raiva é o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei você Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu camote Parcero e amigo Nelson, tamo junto, meu irmão, meu vereador, Caio Lucena, um vereador mais jovem do Brasil Alô, Deus do bem? Chama no piseiro Você vai enxergar e derramar a manhã da granião da granião Chama! O piseiro misturou, é planeado a cordeão e produtos Gamaloc Chama! Alô, Castanhal! Tantas reivindos, tantas energias, tamo junto! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Alô, Xã! Daniela, Acordeon, explodiu tudo Alô, Rondon! E a minha irmã dá um cheiro pra todo mundo em Rondon no Pará Abraço pra fúmulo, chuputique, Rondon no Pará É só encher e derramar Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga e dá atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Eu sou o semi-esquema preferido Eu sou o semi-esquema preferido E o piseiro me estourou, o piseiro me estourou Netanyahu da cordeira Chega! Eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que tá cheio nunca vou te largar Ser na minha vida em primeiro lugar Eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que tá cheio nunca vou te largar Ser na minha vida em primeiro lugar Eu quero você, todinha pra mim Eu quero você, duazinha pra mim Eu quero você, todinha pra mim Eu quero você, todinha pra mim Que é pra fazer o tchê-tchê-tchê Vai! Tchê-tchê-tchê Eu quero fazer amor com você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero fazer amor com você Eu quero fazer amor com você Chama! Daniela Cordeão! E o fizeram que chorou Chama! 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 Eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho eu sofrer Agora que eu te achei eu já vou te marcar Ser na minha vida em primeiro lugar Eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho eu sofrer Agora que eu te achei eu já vou te marcar Ser na minha vida em primeiro lugar Eu quero você todinha pra mim 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 É pra fazer um tchê-tchê-tchê Vai! Tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero fazer amor com você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero fazer amor com você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero fazer amor com você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero fazer amor com você Chama! Tchê-tchê! Vai, me ama o gordinho, Júlia! 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 Ele é ele, eu sou eu! Ele é ele, eu sou eu! E se deixar eu te amar, não vou dizer a Deus! Ele é ele, eu sou eu! Ele é ele, eu sou eu! Ele é ele, eu sou eu! Tá com raiva de se entregar, porque sou eu! Ele é ele, eu sou eu! Ele é ele, eu sou eu! Se deixar eu te amar, não vou dizer a Deus! Ele é ele, eu sou eu! Ele é ele, eu sou eu! Eu sou eu! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto